Olá, você que acompanha o blog do Ivonautos Filhos, o canal do Ivonautos Filhos, sejam bem-vindos. O blog está fazendo aqui a cobertura da entrega dos fogões ecológicos aqui no sítio Chico Pereira. Isso aí, fogões ecológicos aqui no sítio Chico Pereira. E a gente vai conversar também com as pessoas que, além de terem sido beneficiadas com esses fogões, também realizaram um curso, uma oficina. Eu vou falar aqui com... Qual é o seu nome? Josenildo. Josenildo, você fez o curso de quê? Fiz o curso de fogão ecológico. De como manusear. Como é que foi o curso para você? Para mim foi bom, foi ótimo. Foi mais uma experiência que a gente não tinha, né? E a partir do momento que chegou esses fogões aqui, fogões, banheiro, galinheiro, a gente aprendeu muito com isso. Quando é que você soube que vocês iriam ser beneficiados com esta ação? Olha, faz pouco tempo. A gente ficou sabendo disso aí. Aí no caso, sua residência foi beneficiada com fogão ecológico? Isso, porque na verdade eu não estava aqui. Eu estava em São Paulo. Aí eu cheguei faz pouco tempo. Aí comecei a construir uma casa para mim aqui no sítio. Mas você acompanhou a construção do fogão ecológico na sua residência? Sim. Acompanhou? Sim. Em relação ao curso, quanto tempo durou o curso? O curso durou três dias. Três dias. Mas você aprendeu tudo direitinho de como manusear? Sim. Com certeza. E quais são os benefícios que esse fogão ecológico traz para vocês aqui, moradores aqui da comunidade? Bastante. Faz bastante benefício. Bom demais. Muito bom. Ele é até melhor do que o fogão a gás, para mim. Aí certo. José Nuno, muito obrigado e sucesso. Por nada. Você também. A gente volta a conversar com as pessoas aqui que foram beneficiadas com o curso de como manusear o fogão ecológico, não é isso? Isso. Vana Cordeiro. Vana Cordeiro aqui vai falar para a gente. Vana, como foi que você participou desse curso? Qual a avaliação que você faz da sua participação no curso? Como eu participei desse curso, foi... A sua avaliação positiva? Positiva. Foi positiva, graças a Deus, porque eu fiz valer a pena mesmo esse curso. Eu vim para aprender realmente o que eu quero fazer na minha casa. e a professora que deu o curso foi maravilhosa essa pessoa, porque ela passou passo a passo e no final do curso a gente realmente, quem veio buscar o curso mesmo de fogão, aprendeu realmente. Antes de você fazer o curso, você tinha conhecimento de como manusear um fogão ecológico? Não, eu não sabia nem como era que manusear um fogão ecológico, porque eu tenho um fogão comum lá em casa. E quando eu vi ela fazendo, que a gente colocou a mão na massa mesmo, realmente, que a gente pegou tijolo por tijolo e viu fazendo, a gente aprendeu realmente como era diferente. Como era real, foi real, diferente, não era normal como o que a gente tinha em casa. Então foi maravilhoso esse curso e esse fogão foi bom, porque a ecologia da gente, que a gente aprende, vai melhorar cada vez mais. Além de você, quantas pessoas participaram deste curso, Vana? Parte de Deus, acho que foram umas 20 pessoas que vieram realmente, porque tinha 30 pessoas escritas, mas participantes mesmo tinham 30, 20, que colocaram a mão na massa, cada um assentou um tijolo, cada um fez uma coisa que ela mandou e aprendeu realmente. Eu queria que você falasse para a gente quais são os benefícios que esse fogão ecológico traz para a comunidade. Esse fogão, esse benefício vai ser bom, porque vai economizar lenha, você vai fazer as coisas mais rápido, ao mesmo tempo que você está cozinhando uma panela, você está assando um bolo, você está assando uma carne, vai ser maravilhoso esse fogão, porque vai beneficiar várias coisas, porque você vai andar o seu serviço mais rápido, porque no outro fogão você tem que fazer uma coisa de cada vez, e nesse fogão você faz tudo ao mesmo tempo. Muitas residências aqui no Chico Pereira foram beneficiadas com esse fogão ecológico, não é Vana? Foi, graças a Deus. O Chico Pereira foi beneficiado com esse fogão ecológico, as pessoas receberam, e quem receber esse fogão hoje está de parabéns e está gostando, porque é maravilhoso lutar com esse fogão, trabalhar com ele. Muito bem Vana, muito obrigado e sucesso aí para você. Obrigado a você e obrigado a todos que vieram para a gente ir a esse momento, que a gente recebeu o certificado, e que mais ação do governo municipal venha para nós, beneficiar nós aqui do Chico Pereira. Muito bem. Olá, você que se liga aí no blog do Ivo Nato Filho, no canal do Ivo Nato Filho, estamos aqui com o certificado, olha só pessoal, certificado aí de Cristiane Alves da Silva, concluiu a capacitação de saneamento básico no âmbito do projeto de implantação de módulos de manejo sustentável do agrobiodiversidade para o combate à desertificação no semiárido pernambucano, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e realizado aí pela LOTOS. Portanto, está aí mais um certificado entregue, conversar aqui com a Ailton. Ailton, você participou aqui do curso do fogão ecológico? Sim. Como foi que você participou desse curso? Como foi que você ficou sabendo, queria ver esse curso aqui no Chico Pereira? Através da comunidade, né? Eles saíram informando e falaram que não só a gente que foi beneficiado, mas quem também quisesse, tivesse curiosidade também, aprender, poderia vir também, e era bem recebido e saiu bem gratificante, né? O Ailton, me diz uma coisa, na tua casa também foi construído um fogão ecológico? Sim, foi um fogão, banheiro, e agora nós esperamos o galinheiro. O galinheiro, que vai sair com certeza. Ailton, em relação ao curso, você aprendeu tudo direitinho? Sim. Ailton, quais são os benefícios que o fogão ecológico traz para vocês, moradores aqui da comunidade? Bom, para a gente que é da... é rural, né? Morar na zona rural aqui, é bem beneficiado por causa que, em vez de você gastar o gás, você gasta lenha que já está... por exemplo, ela já está seca, né? Você só pega, corta os gravetos e leva diretamente ao forno, tanto cozinha, que nem assa carne, bolo e... como é que se diz? Economiza bastante o gás, né? Além de você, muitas residências aqui foram beneficiadas também, né, Ailton? É, isso, é verdade. Então, de quantas, mais ou menos, você sabe? Além de mim, foi mais 29 pessoas que foram beneficiadas. Você sabia que, além desses fogões que já estão implantados aqui, a gestão do prefeito Encheida Patriota vai lutar para trazer mais 200 fogões ecológicos aqui para a zona rural do Carnaíba? É bom que venha, né? Sendo assim, muita gente já se beneficia, né? E alivia mais um pouco o gasto. Tanto o gás, o que fosse gastar com o gás, já não gasta mais, né? Já serve para a energia, né? Para gastar com a energia. Eu sei como é que é. Você aprendeu tudo direitinho no curso, né? Aprendi. Muito bem, Ailton. Muito obrigado e sucesso aí, viu, Ailton? Obrigado.